Jovens, precisamos da ajuda de vocês. Estamos sempre a um passo de chutar o balde do YouTube. A verdade é essa. Criar conteúdo sobre games para o YouTube está muito difícil. E por isso nós precisamos da ajuda de você que assiste e curte o canal. Então, nunca pedi isso. Sempre para mim foi uma bobagem, porque vocês sabem como funciona a plataforma. Mas, recomendem para amigos, porque o YouTube não recomenda. Então, se você acha o canal legal, fala para um amigo. Dá uma olhada aqui no ogro, o cara manda bem. Deixa o like. Comenta. Eu leio todos os comentários e se tem alguma dúvida nos comentários, eu mesmo, pessoalmente, vou lá e respondo. Ok? E também, sigam nas redes sociais. Todo dia tem live na Twitch. Todo dia tem live na Twitch. A partir das quatro da tarde até meia-noite eu fico na Twitch. Diretão, twitch.tv.com.ogro Então, dá essa força. Dá essa força na plataforma. Compartilha, like, comenta. Para a gente ver se o canal realmente engata e vai para frente, porque está difícil, queridos. Está difícil. Vamos dar aquela força para o ogrão. É nóis. Beijão do deste. A gente se vê. 5, 4, 3, 2, 1. Os adversários estão atacando. Estão atacando minha torre. Estão atacando minha torre. Estou com latência de novo. Por que eu estou caindo no servidor americano, velho? Por que? Aí não. Aí não é culpa da net, não. Aí não é culpa da net. Vocês me desculpem e isso aí, infelizmente, eu não, né? Aí não é culpa da net, não. Vou ter que acionar o meu no ping. Vocês conhecem o no ping? No ping é maravilhoso. No ping é sensacional. No ping é sensacional. Eles vão atacar ele em cima. Vamos. Cadê? Eu vou subir aqui em cima a high ground? Que só um terço do roster sobe no high ground. A gente vê o que vai ser feito. Vem lá ou não? Um rog. Alô. Um rog low. Colocar aqui uma... Os caras vão onde a turret tá. É meio... É até um pouco triste, né? A questão de... Nossa, eu tomei um caminhado do Zenyatta. Tudo bem. Eu vou ligar meu no ping na próxima aí. Ok. Maravilha. Tudo bem. Valeu o sapo. Eles já perderam essa brilha. Qualquer tipo de extensão que fizerem aqui, vão estar perdendo. Vamos estar perdendo. Quem quer armadura. Quem quer armadura. Vamos dar uma armadura ali pro compadre. Que é o soldado. Falou que... Tô com peso morto. Ah, já tá com armadura. Beleza. Mesmo discordando, nós respeitamos a opinião da criançada, né? Do eleitorado. Respeitaram o eleitorado. Aliás, ele foi o primeiro a morrer ali, ó. Todo mundo viu. É a ajuda de ninguém. Deve ter um martelo. Já vamos detonar esse line aqui, ó. Já perderam a front line. Agora é só brincadeirinha, né, Cris? Mandar aqui uma torretinha. Tem um piso pra ir pro saco. Agora é só farmar. Farma Suprema. Farma Suprema. Farma Suprema. Farma Suprema. Farma Suprema. Ainda precisamos de você. Mesmo que não é uma merda, você respeita, né? Não, cara, eu até entendo o que ele falou ali. Eu até entendo o que ele disse. Esse pulo que eu dei aqui foi muito peligroso, só. Mandando na armadura. Amassa, amassa, amassa. Isso, Ryan. Porra, boa. Boa, garotel. O nome do cara é Totodile. Aí eu já dou meus parabéns pra esse Zenyatta, que foi genial. Aí eu já dou meus parabéns pra esse Rog que tentou me enganchar, mas foi genial também. Aí solado. Aí eu dou meus parabéns aí, né? Obrigado, caro amém. Pega, 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 pega. Pega, pega, pega. Já peguei. Pega, 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 pega. Já peguei de uma vez. Já peguei na barriguinha. Matei a Mora. Grande Picofe. 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 O que chama? Xixi. Já peguei na barriguinha. Já peguei. Já matei o Rogzinho. Ainda não. Mas tô indo. Pisa. 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 Xixi. Compad. Cala-te. Germano. Obrigado. Eu só queria que o cara que falou que eu era um peso morto e dissesse que funcionou. Só queria isso. Já pegou na barriguinha. Já peguei. Nossa, com o arranque, eu acabei. Com o arranque, eu acabei aqui. Falou, giriata. Falou. Para. Mais alguém? Mais alguém? Já pegou da barriguinha. Já peguei. Falou. É mais fácil jogar do Riddle Maker no LEGO ou eu tô enganado? Falou. 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 E aí? E para? Uh. Filho da mano. Pisa, pisa, pisa. O faro não consegue pisar. O faro não consegue pisar. Vamos lá, filhona. Falou. Mua. Compad. Beijos. É só a hora que eu solei o roguzinho. Não pegou na barriguinha. Já peguei. Como se diz mesmo? Estou pegando fogo. E aí? E aí? E aí? E aí? Pé?